A Praia de Jurerê vai ter novos decks ao longo da orla e a Prefeitura deu início à construção. As travessias vão ser construídas em todas as saídas de tubulação pluvial para garantir uma melhor passagem de todo mundo, os pedestres. O projeto também faz parte da proteção da restinga, o primeiro deck que está sendo construído no canto sul de Jurerê tradicional. Nos próximos dois meses, diversos pontos até o final de Jurerê Internacional vão então receber as estruturas. Tomara que tudo dê certo.